Viaja não, filho Sente essa parada Três, um só Kamikaze Apaga a luz, acende o isqueiro Espanta o cheiro com o incenso Olha a delícia no espelho Fazendo gesto obsceno Caiu na lombra jamaicana Caiu na lombra jamaicana Mas continua fumando que nem jamaicano Vendendo pro Brasil igual colombiano Ela de salto, cinta, liga, charuto, cubano Eu, careca, calça bege, estilo chicano Foi muita lombra Nós na suíte romana Chapando uísque e bucanas Fazendo frevo na cama Lembrei das touca e as bandana Das guarita e as campana Sou mais um drama com essa dona Que é versão africana, jamaicana Mexe seu corpo linda Rasga essa calcinha E prova que é minha menina Vem e me arranha Que nós é coisa fina Dá uma bola nesse beck Que dissolve com essa bebida Vem querida Não seja tímida Não é difícil Vem cá dança deitada Que a música pede isso Nós dois de mente insana Provamos do mesmo vício Pupilas dilatadas Chapados é só um início Apaga a luz acento isqueiro Espanta o cheiro com incenso Olha a delícia no espelho Fazendo gesto obsceno Caiu na lombra jamaicana Desenhei o sol na rua Pra não deixar chover Fiz um beck do tamanho Do meu dedo pra você Foi na lua dos amantes Que te apresentei o sol Vivi que maloqueiro Sem dinheiro Não é ninguém Muita fumaça na quina Bob seduz, Katrina Lombra de menina fina Gozar de adrenalina Mais uma noite de cima De cinco estrelas Na fita de salto 15 Na lista de cinta Liga, excita Coração De quem chorou um dia na vida E fez cannabis de fuga E se apaixonou pras loucuras Enquanto a ponta do meu beck Refleti no olhar Vou fazer muita fumaça Pra Bob abençoar Apaga a luz acento isqueiro Espanto cheirou com incenso Olha a delícia no espelho Fazendo gesto obsceno Caiu na lombra jamaicana E já não sabe o que quer Caiu na lombra jamaicana As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer